Fala galera, bom dia, tô aqui, Diogo Gonçalves, o patinho do fogão, pra fazer mais um vídeo aí pro canal de fogo aí do zagueiro Lucas Mezenca, que pediu aí a rescisão de contrato aí por falta de arrecadação do seu FGTS o senhor de direitos trabalhistas aí que foi cobrar na justiça o jogador tá certo, ele trabalha, ele tem que receber seu pagamento tem que ser pago seu imposto, é descontado do salário dele, o jogador tá correto mas eu acho que ele podia ter chamado a diretoria, ter conversado e não expor essa situação assim do jeito que foi, mas ele tá correto, certíssimo aí da sua posição ali tomara que isso não afete dentro de campo, hoje temos uma partida muito importante aí pra gente seguir nessa trajetória hora de subir pra primeira divisão, ele, o Lucas, é a única opção, o banco aí, o nosso glorioso fogão aí de zagueiro aí pra reforçar caso precise, ter necessidade, e ele pediu a sua rescisão aí, seus direitos cabalísticos aí pra seguir sua vida aí, quem sabe uma negociação pra fora aí do Emirados Árabes aí mas o Zagueiro tá correto, tua postura dele foi correta aí de pedir seus direitos trabalhistas mas ele só podia ter chamado a diretoria, ter conversado com eles e não ter exposto esse fato aí pra a mídia aí pra não acarretar numa possível turbulência no grupo aí mas, seja o que Deus quiser aí, hoje tem Botafogo e Vitória com certeza vamos, se Deus quiser, vamos ter mais uma vitória aí no currículo aí e vamos ganhar esses três pontinhos aí, com boas atuações de Navarro, de outros jogadores aí Rafael também, possa ter uma boa atuação aí Diego Gonçalves e outros jogadores aí, possa atuar muito bem aí possa ajudar o nosso fogão a conquistar mais um ponto aí tamo junto, de fogo muito obrigado pela oportunidade aí se inscreva no canal, de fogo aí e também se inscreva no meu canal, Patinho do Fogão e, se Deus quiser, mais uma vitória do nosso glorioso fogão tamo junto, rumo à vitória hoje pronto, meu exemplo, tá correto aí em pedir seus direitos aí, trabalhistas aí não vou te julgar, não tá correto, o trabalho tem que receber tamo junto, se Deus quiser, mais uma vitória do fogão e hoje tem o sal, o nosso fogo quen, quen, patinho do fogão